Oi, eu sou o Claudio Benevides e esse é mais um vídeo do F de Faca. O F de Faca recebeu duas facas da Arquipe e nós vamos desenbrulhar agora e comentar o que é que tem. Bom, primeiro, essa aqui, é uma, esse é um modelo japonês, é uma Yasai, um protetor aqui para não furar a gente. Essa é uma faca pequena, você vê que o fio é completamente reto, é uma faca de uso diário de corte de legume, aquele cortezinho retinho, para uso na tábua, não é uma faca de uso manual. A Sinox dá até um cabo de madeira, o cabo é um modelo japonês, esse formato ovalado, né? Se dá uma pega, uma segurança boa nesse formato, né? O cabo redondo às vezes escorrega um pouco da mão. Então, essa aí é a primeira. Essa faca aqui, podem notar, ela é afiada de um lado só, né? Essa é uma faca de desco, né? Ela é afiada do lado de cara, do lado de cara não tem afiação. Se corta assim, então vamos para a seguinte. Essa também vem com o certificado do arquivo, né? Essa aí é uma picanheira Baby, um modelo um pouco diferente deles, porque a guarda não é dilatão, é feita de alumínio, tamanho menor também, cabo de madeira, uma madeira um pouco mais clara, muito afiada, bem bonito. A picanheira é um modelo bem conhecido, eu acho que todo mundo que faz faca para churrasco, faz ela uma picanheira, esse é um modelo pequeno, né? Mas muito bonito, como também a gravação aqui do F de faca. Pode ser essa aqui, como é uma faca de churrasco, é uma faca com afiação dos dois lados. Ok? Bom? Esse foi os recebidos de hoje. É só. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar ali no sininho para ser notificado. E se você gostou, dá um like. Estamos esperando seus comentários, suas perguntas, né? Estamos aqui para isso. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau.